Oi, Estranho Ligoro no FaceTime, pra minha namorada às 3 da manhã Quem usa FaceTime em 2024 ainda? Ninguém mais usa isso, cara Ninguém mais usa isso Rapaziada, que barulho é esse? João? Eita pega João, é você, Vê? Sabe quem é? João, não gosto dessas briga Apera de rato! Falando pra você entrar no meu grupo do Telegram Porque, ó, tô em live aqui na Kik Tá aqui na descrição e o pessoal aqui nos comentários Tá assim, entra que o Taraspo dá mil reais Pra todo mundo que entra Pode vir, tô mentindo, chat Sim ou não? Pode vir, entra no grupo João? João, você tá aí? João, se for Acorda Quem acha que o Paulinho é o palhaço? Oi O que foi? João? Mano, eu não gosto dessas brincadeiras Você sabe disso, velho Ah, João O que foi? Nossa, mano Puta que pariu Eu tava esperando nem que fosse aparecer a Dilma Rousseff com o Bolsonaro de quatro Corta isso Corta Tá esperando qualquer coisa, mas não queria ver a porra do João Caetano, viado Pra que que você tá fazendo um barulho aqui embaixo? É essas horas, João? Nossa, velho Tô conseguindo dormir Por quê? Você tá conseguindo dormir? Pensando, né? Pensando Vem pra essa merda de live não, rapaziada Não compensa, não Essa plataforma aqui, que aqui é uma bosta Sou muito mais a Twitch Tá muito ruim essa plataforma Trava pra caramba Lógico que trava Você não tem internet, ô careca ZL Vagabundo, desgraçado Você não tem internet? Cadê sua internet? Cadê sua internet? Cadê sua internet? A live não roda em 1080p por causa da sua net de merda E a culpa é minha? Eu, hein? Minha namorada tá em perigo, né, velho Nossa, você precisa me assustar desse jeito Para de tocar Você não respondeu quando eu te amei? Eu tava cagando a boca, sei lá Nossa, velho Tô com medo, velho Medo de quê? Medo, medo, entendeu? Medo Eu não sei agora Ele literalmente falou que... Ele não vai deixar a gente em paz Que tipo de pessoa faz isso, velho? Agora, toda hora eu venho aqui E eu tenho que ficar olhando, entendeu? Eu tenho que ficar olhando aqui Porque eu tenho medo de ele chegar E estar observando a gente Mas, João, você tem que lembrar que O celular não vai seguro aqui, velho É cheio de polícia aqui, você sabe disso? É muito seguro E o muro da casa é muito alto Mas você não é capaz de fazer o quê? Eu não tenho medo nem por mim, velho Eu tenho medo da minha namorada estar De novo na academia, sei lá Estar no mercado E esse cara continuar perseguindo Eu não sei nem pensar o que pode acontecer, velho Quem acha que eu sou bandido? Mano, mas só se quiser, mano Se quiser sim, mano Mas quem acha? E só de pensar me dá ruim Só de pensar Vocês lembram que eu roubei o chinelo do dengoso? Eu vou pedir pro segurança aqui da rua virem E dormirem aqui na frente É, faz isso Melhor ideia, mano É, eu vou... Porque assim você consegue dormir em paz, cara Sim, sim Pois é Eu preciso descansar aí O pior de tudo é que... Parece que eu conheço o cara de algum lugar Lógico que é Se é o fã maluco Até a criança de 6 anos de idade Que assiste seu vídeo Sabe que é o fã maluco Quer enganar quem, João Caetano? Será que ele acha que ele consegue enganar a gente, chat? Que a gente é cria e crítico do canal? Porque a gente é a parte crítica do canal É o fã maluco Cara, se não for o fã maluco, chat Eu dou mil reais pra todo mundo que estiver na live A partir de agora Pode digitar mil aí nos comentários também Do pessoal do canal de corte Digitar mil Se não for o fã maluco Mil reais pra cada pessoa que digitar mil Como assim, velho? Mas você acha que ele tá fazendo um mal o que? Ele quer atingir quem? Oi, Teteu E aí, careca, reage ao JC dormindo com a Ana Júlia O JC dormiu com a Ana Júlia, chat? Quem, João? A você? A Bia? Eu não sei qual que é a intenção Não sei se a intenção é É só assustar, se é uma brincadeira Ou se realmente é uma pessoa maluca Entendeu, Paulo? O problema desse YouTube é isso Que a gente expõe a nossa vida E aí a gente fica vulnera... Bia? O que é isso? Amor? O que houve? O que? Será que a Bia tá tendo um pesadelo, João? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? Minha vida, minha vida! Vai tomar no cu! Puta que pariu! Vózinha é chata! Espanta até mosquito! Uma merda dessa! Chata pra caramba! Porra de vozinha! Puta, balalaica 2.0, cara! Quem acha que a Beatriz tá virando a balalaica 2.0, dita 5? Sai daqui! Sai daqui! Ah! Por que? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Como é que você conseguiu o número da minha namorada? Não te interessa, não? O que você tá fazendo? Por que você tá me ligando, seu louco? Eu não quero falar com você! Benevides Gostoso mandou 5 reais. Taspio, que porra de Kiki, essa seu viado é essa porra toda travada. Cara, a live de alguém daí tá travando? Duvido! Cara, se você tá travando é porque tu não tem internet, cara! Só pode ser isso! É porque a sua internet é uma porcaria! E aí, por que tu nos esses 5 reais que tu me doou pra melhorar a sua internet? O que que você quer com ela, tá? O que que você quer? Eu quero a Bia! Eu quero a Bia! Eu quero a Bia! Como assim você me quer? Você tá ficando doido! Eu não tô à venda não, seu louco! Ah, eu pagaria pra Bia! Pagaria um lanche. Pagaria um sorvete. Né? Eu pagaria... Ah! A Bia é firmeza, né? Se quiser, sim. É o seguinte, é o seguinte, eu fui aí, eu pedi dinheiro, você não quis, agora você já era, você já era, eu que a Bia! Calma, amor, eu resolvi. Que fosse... Vou fechar aqui, tá? Fala, pessoal, beleza? Ah, vá pra puta que pariu! Eu não quero jogar porra em nenhum joguinho de propaganda, esses jogos de propaganda é tudo uma farsa! Eu fico vendo aquela porra daqueles bonequinhos que ficam correndo! Sabe aqueles bonecos mongoloide? Ele fica correndo assim, com uma arminha na mão. Daí na direita tem uma bazuca, na esquerda tem um arco e flecha. Quem vai no arco e flecha se ele tem uma bazuca? Não, mas a amostra leva o cara pro arco e flecha. Daí tem lá, vezes 500 ou mais um. Daí a pessoa vai aonde? No mais um. Daí começa a tirar. E daí perde sempre pro boss. Cês já viram esse joguinho aí, filha da puta? Os caras me fazem ter vontade de baixar de ódio do tutorial. Pedro aqui na área. Eu tô gravando esse vídeo aqui, um vídeo simples, um vídeo rápido. Mas que eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí. Ô, seu maluco. É o seguinte, mamãe. Vou conseguir ela. É o seguinte. Se você continuar vindo atrás da minha namorada, eu conheço gente. Ah, conhece. Conhece quem? O Zanella? O João Adur? O Punheta? Conhece quem, João Caetano? Conhece quem? Se você tá correndo até do palhaço. Ah! Tô mentindo, chat? João Caetano tá virando bunda mole, cara. Por que tu não vai atrás do cara? Por que quando o racista foi cobrar o João, você saiu correndo? O geimão. Né? Entendeu? Eu conheço gente. Eu conheço gente, entendeu? Eu não sou igual você. Eu não sou igual você pra ficar indo atrás de menino em defesa, entendeu? Eu sou homem de verdade, entendeu? Mas se você é homem, por que você tá falando que conhece gente e vai chamar gente? Por que não resolve então ele e o bandido? Se você continuar indo atrás da minha mulher, uma hora eu vou descobrir quem você é. Então, se você é tão homem, tira essa máscara, então... Você é homem de verdade, tinha que ser apagado. Tinha me pagado, se você é homem de verdade. Você quer dinheiro pra quê? Porque você é caloteiro. Eu quero dinheiro. Ai, Beatriz. Por que você tá falando não? Não, João. Não, eu não tô devendo... Me dá meu dinheiro ou ela é minha? Eu mutei ele. Eu não sei o que ele tá falando, velho. Eu não devo ninguém. Liga, liga esse áudio. Liga o áudio. Ó, me escuta. Para de ligar. Olha o jeito que a Bia tá. Olha lá. Olha o jeito que ela tá vendo. É com pecinha. É com pecinha. Ó. É o seguinte. Se você quer aparecer no vídeo, ó... Pra dar um oi pro vídeo aí, ó. Ela foi maluca ou não é, chat? Não. Você quer aparecer no vídeo? Você quer aparecer no vídeo? Você pega essa câmera e você joga a loja. Se você quiser aparecer no vídeo e ficar famoso, entendeu? Essa não é a melhor forma. Entendeu? Essa não é a melhor forma, entendeu? Então assim, para de vir atrás da minha namorada. Beleza? Agora, é o seguinte. Você já teve essa oportunidade e não quis. Eu vou pegar a Beatriz e vou levar-me embora. Mas como assim não quis? Ela é minha namorada, velho. Você tá louco? Você teve essa oportunidade. Você teve essa oportunidade, cara. O que ele tá falando? Por que o João Caetano tá dando moral pra esse cara? Tem explicação? Não sei, amor. Você não conhece esse cara? Nunca vi na vida. O que é esse louco? Isso tá acontecendo por sua culpa. Minha? Minha culpa? Vocês todos vão pagar por isso. E você? Você, eu quero você. Por que? Por que você tá... Por que será que ela quer a Beatriz, que é linda, maravilhosa, loirinha, cheirosa e não quer o João Caetano da bunda peluda? O que será? O que eu fiz? Eu não quero falar que você... Desliga, desliga. Eu não quero falar que você quer... Ó, já o recado foi dado, entendeu? O recado foi dado. Você some, desaparece. Como você sabe que o João Caetano tem a bunda peluda? Eu não sei. Eu não sei. Você acha que eu sei? Chutei! Amor, calma, calma, amor. Calma, vem cá, amor. Calma, calma. Calma, calma, vem cá. O que esse louco quer comigo? Eu não sei. O que esse louco quer comigo? Eu não sei. Calma, 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 calma. Z7. Calma. Eu nunca fiz nada. A gente tá segura aqui. Eu pedi pro cara da rua. Esqueci de mandar mensagem, mas eu pedi pro cara da rua. Você conseguiu o número dela? Não sei, João. Vamos ver se a casa tá trancada. Só que eu clicar um cara. Amor, fica em paz. Aquele não vai entrar, Bia. Mano, você só tá de brincadeira comigo, né? Pode, João. Não é possível, mano. O que esse cara quer, cara? Você tem certeza que você não tem problema com ninguém? Não, velho. Absoluto. Não tá devendo ninguém. Porque ele só fala de dinheiro, João. Por que ele chamou de caloteiro, cara? Eu não tô devendo ninguém. Chate, eu vou assumir pra vocês. Eu sou o ladrão. Estão surpresos? Estão surpresos? Eu sou o ladrão, Cid. Eu sou o bandido. Não é possível, velho. Uma hora é um hater que me odeia. Outra hora é um cara que se veste de palhaço pra, não sei, me assustar. Para de apertar minha ponta. Só que faltava. Um cara que quer agora minha namorada. Mano, eu tô pensando em excluir o meu canal, velho. Não, será que a gente tá seguro aqui? O que é que exclui o canal, Joguetão? Você ganha 100 mil reais por mês com o canal. Vai excluir pra quê? Dá o dinheiro pra gente, então, né, chat? Não é? Dá pra nós, então. Nós divide. Todo mundo tá aí. Fica todo mundo rico. Só se quiser, mano. Se quiser, sim. Se quiser, sim, mano. Eu quero ver. Quero ver se tá ficando com esse portão, né? Paulinho, tem um carro aqui na frente, velho. Olha ali. Vê se você consegue ver. Tem um carro ali na frente. É, dá pra ver pouco, Joguetão. E se ele estiver aqui? Porque ele tava dentro de um carro no FaceTime, não tava? Tava. Você tá com a chave aí? Não. Não? Mas o que vai adiantar, você é louco, João? A gente vê, mano. Vai que ele tá armando a rede de nós dois. Ele é a Bia. Você tem firmose? Lógico que não, cara. Tem que botar um... Tem o cara de ter firmose, chat? Segurança aqui, 24 horas, velho. Aqui não dá pra ver nada. Por que estão digitando o Etc e Mickey? Vocês não estão me ouvindo? Alô? 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 Se ele souber, ele não tem aqui dentro, velho. Ele não vai conseguir entrar aqui dentro. Não tem como. É o tamanho do muro. É impossível ele estar aqui dentro. Fora que a segurança aqui da rua são policiais de verdade. Não, mas esses caras são loucos, mano. Ele tem um jeito de psicopata. Você viu o olhar dele, mano? Sim. O olhar meio, sei lá, assustador. Completamente louco. Mas beleza, Paulinho. Não vai ter outro jeito. A gente vai ter que contratar uma segurança pra dar cabia agora e uma segurança pra cuidar aqui da casa. Ah, então é por isso que o João me ligou. Fala, Tassi. Tudo bem? Tudo bem? Eu queria passar pra falar que você é um ótimo streamer e você me alegra todos os dias. E eu falo pra você não ligar pra esses caras que ficam xingando a mãe dos outros e que ficam falando de parte de íntima. E tá tudo bobão. E você poderia me seguir no Instagram? Jogador Brande. Lógico. Ó, chat, não preciso nem olhar pra saber que eles estão spamando o Kid. Kid, 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 Kid. Tenho certeza. Não vou nem olhar. Vou nem olhar. Mas claro, irmão. Que lindo você, tá? Muito fofinho. O que eu ia falar mesmo? Não vai ter outro jeito. A gente vai ter que contratar uma segurança pra dar cabia agora. Ah, lembrei. O João Caetano me ligou hoje. Agora eu entendi o porquê. Ele tava fazendo alguma coisa de ter um cara forte. Daí ele falou assim pra mim. Táspio, eu preciso de você pra ficar na porta da minha casa, já que você é gostoso. Você é forte. Você espanta bandido. O pessoal tem medo de você quando você anda do seu braço gigante. Eu falei, não, João. Tô de boa. Eu quero trabalhar fazendo live. Mas vocês acreditam que o João me chamou pra isso? O João me chamou pra cuidar aqui da casa. Como é que a gente descansa desse jeito, mano? Por que essas coisas estão acontecendo? Eu vou tentar dormir.